Tudo bem, meus amigos? Tudo certo com vocês? Tudo na paz? Espero que sim, né? Se Deus quiser. Pessoal, no vídeo aí eu vou trazer umas informações pra você, tá? Deu ruim ali no nosso filhotinho das cordorninhas, tá pessoal? Morreram algumas cordornas e vou ter que tentar entender o que que tá acontecendo ali, porque tá morrendo algumas cordornas, pessoal. Não sei se o tempo tá muito frio e eu tô achando que eu tô bobeando em alguma coisa ali. Vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo, vamos lá. Te adorarei com todo o meu ser. Quando estou mais perto de ti, fortaleces o meu viver. Ó, pessoal, o que que tá acontecendo aqui, ó? Deixa eu abrir aqui a portinha. O que que tá acontecendo aqui, pessoal? Eu acredito... As nossas japonesinhas aí. Eu acredito, pessoal, que conforme eu estou... Conforme esse tempo tá frio, olha, olha ali, tá vendo, ó? Conforme esse tempo tá ficando frio, pessoal, tá baixando a temperatura, eu tô acabando deixando essa lâmpada aqui, tava um pouquinho mais afastada. Eu acabei de abaixar ela, tá? Tava um pouquinho mais alta, porque tem dia que tá quente, tem dia que tá frio. Então tá bem difícil de conseguir controlar, tá, pessoal? Então eu tô achando que tava deixando essa lâmpada muito longe, tá? E eu achei que essas codornas, elas estão se amontoando por causa do frio que tá acontecendo. Isso aqui, pessoal, olha só, eu acho que é disso, ó, olha aí uma codorninha aqui embaixo, ó, olha aí. Tá vendo, galera, ó? Ela tá desse jeito. Eu não sei se isso aqui, ela tá morrendo aí porque ela foi pisoteada pelas outras, tá? Olha aquela lá no canto lá, pessoal, ó. Olha ali, ó. Olha ela ali, deixa eu tirar ela aqui pra vocês verem. Olha aqui, ó, olha aqui, deixa eu pegar ela aqui. Sai aqui, olha aqui, pessoal, morta já, tá vendo, ó? Tá morta, ó. Tá vendo, ó? Então eu não sei, pessoal, o que pode ter sido isso, olha só. Não é a primeira codorna, mas tá com o olho aberto, mas tá morta já. Olha aí, pessoal, que dó. Tá vendo? Eu não sei, eu não tô preocupado se for alguma doença. Por quê, pessoal? Ainda tô preocupado, ó. Tem mais uma aqui já que eu tirei, ó. Tá vendo, ó? Uma, duas mortas, tá? Olha que dó. Uma, duas mortas. Tem aquela ali que tá morrendo, pessoal. E eu tô preocupado por quê, galera? Porque a vacina de Newcastle dessas codornas aqui estão atrasadas. Está atrasada. Por que está atrasada, galera? Porque não tem lá disponível onde eu pego, tá? Não tem disponível, infelizmente. E atrasou, entendeu? Agora eu tô muito preocupado. Eu tô com medo de ser algum tipo de doença, tá? Ou eu espero, eu espero que seja o frio, tá? Muito melhor que seja o frio aí de elas terem se aglomerado um em cima da outra do que se for doença. Porque se for doença, complicou. Vai passar pras outras. Vai passar pras outras e isso aí não é bom. Mas como eu tô vendo que elas estão ficando muito acanhadinhas ali a tardezinha pra noite, eu tô achando que é o frio, galera. Então eu tenho que intervir com alguma forma, tá? Pra isso parar de acontecer. Beleza, pessoal? Infelizmente, ó. Essa aí também não vai ter muito o que fazer, não. Ela já tá praticamente morta aí, olha aí. Olha aí, pessoal. Tá vendo que dó? Olha que dó. E as outras pessoas aqui estão espertas. Estão muito espertas algumas, olha aí. Tá vendo, pessoal? Tá? É uma ou outra. Então eu não sei, galera. Não sei. Agora eu... Olha aí que esperteza que estão correndo, comendo bem. Tá? Então essa aqui é a quarta já. É a quarta. Então olha, eu vou falar a verdade pra você. Tem hora que dá dó, hein? Tem hora que dá dó das bichinhas. Então, pessoal. O que eu vou fazer sem falta essa semana pra gente melhorar? Tá? Que tá muito frio essa semana. Esfriou muito mesmo. Esfriou muito mesmo. O que eu vou fazer? Assim que o tempo der uma melhoradinha, já vou subir correndo essas nossas aqui, que tava com pintinho. Subi correndo todas lá pra cima pra casinha, tá? E vou passar essas daqui pra essa casinha maior, tá? E vou usar aquela nossa casinha de papelão. Lembra que a nossa casinha duplex é aquela casinha tipo sauna que a gente fez pra aquecer, que eu fiz o vídeo aí e mostrei pra vocês? Vou colocar essa casinha aqui com a lâmpada dentro. Então ela fica um pouquinho mais quente. Que se for o frio, vai resolver. Tá? Se for o frio, vai resolver. Eu vou colocar aquela casinha tipo sauna aí pra aquecer elas. Tá, pessoal? Apesar que aqui fica bem fechadinho, fica bom. Eu não sei. Realmente eu tô bem preocupado. Claro que como elas já estão grandes, estão bonitas mesmo, estão bem bonitas, mas não era pra tá morrendo, tá? Não era pra tá morrendo. Então, vamos ver aqui algumas questões. Se é espaço, se é temperatura, tá? Ou se é doença. Tomara que não seja. Beleza, galera? Olha aí que bonitinhas. Tô comendo bem, ó. Tô bem espertas. Até que tão bem espertas. Isso é um ou outro mesmo que, infelizmente, olha aí. Infelizmente acontece, né, pessoal? Ó. Elas pulando bem, ó. A única coisa também de diferente que eu utilizei esses dias aqui foi que a serragem lá da madeireira, lá da madeireira que eu peguei essa semana é diferente, tá? Ela tava com bastante tinta, tá? Ela não tava bem fresquinha, tá? Tava com bastante tinta nas madeiras, tá? Eu não sei se é. Agora também fiquei com essa curiosidade aí, tá? Por um acaso eu vi essa pecinha azul aqui, ó. Eu acabei lembrando disso, que a serragem é nova, uma serragem diferente, tá? Que tem bastante tinta. Será que pode ser isso também? Não sei. Se alguém aí já tiver passado por isso, tá? Ou sabe o que pode ser, manda aí pra mim, por favor, tá bom? Nunca tinha passado por isso antes, é a primeira vez, tá? Tô preocupado aí. Parece que tá tudo regulado. Parece não ser doença. Tomara que não seja doença, tá? Se for alguma doença aí, alguém souber, me manda aí também, por favor. Tá? Não tive nenhum tipo de doença ainda na minha criação. Porém, como essa aqui ainda não tomou nenhum castro, eu tô preocupado por isso, tá? Mas, se Deus quiser, não vai ser nada demais, não. Morrendo, tá? Fiz a limpeza aqui agora e acabei descobrindo uma codorna morta, pessoal, no meio da serragem, lá embaixo, tá? Então, eu mudei o comedor, coloquei aquele comedorzinho ali, pessoal, ó. Aquele comedorzinho furado, tá? Que ela desperdiça ao menos ração, porque esse comedor aqui, ela cisca muito, então a ração cai muito lá na serragem. Depois, o que elas ficam fazendo? Ciscando a serragem pra pegar a comida que cai lá. Ou seja, é uma comida que deve tá suja, né? Já não deve tá com boa qualidade. E provavelmente, era o que tava acontecendo. A comida deveria estar se contaminando, né? Não sei, eu acho. Se contaminando lá com a codorna morta e ela ciscando lá e comendo isso. Eu acho, pessoal. Não sei se pode ser, tá? Deixa eu mostrar pra vocês a codorninha. Tá aqui no balde, olha só. Deixa eu tirar ela aqui pra vocês verem. Pra ver se ela cair aqui, pessoal. Tá por cima. Pra cair aí, já dá pra ver. Ali, ó. Ó, pessoal. Tá vendo aqui, galera? Essa codorna aqui, olha o jeito que ela já estava. Ó. Ela já estava ali, acho que ela já estava ali, pessoal, há alguns dias. Tá, olha aí. Tá, então o que acontece? Elas ficam ciscando e acabam cobrindo. E eu não vi que tava morta. Ela apodreceu. Como elas jogam muita ração, pessoal. Olha só, o tanto de ração que fica misturado aí na ração que elas jogam pra fora, tá? Então elas voltam pra ciscar e acabam cobrindo a cordona morta. Eu acabei não vendo isso. Tá, pessoal? Então, o que eu fiz agora? Eu mudei no nosso sistema. Limpei a daqui também, ó. Aproveitei já. Já fiz a limpeza dessa, das duas. Então eu deixei daquele jeito ali, pessoal. Vamos ver. Espero que dê certo, tá? Espero que dê certo. Se vocês também acham que não é isso, manda aí pra mim. Alguma dica aí, alguma opinião do que possa ser. Beleza, galera? Olha aí, ó. Eu vou aumentar um pouquinho o espaço dessa casinha aqui. Já perdi muita cordona já aqui. Vou aumentar o espaço pra ver se fica melhor. Muito obrigado. E você que é inscrito no nosso canal, que Deus abençoe a sua vida. Você que não é inscrito, se inscreve pra dar uma forcinha para o canal, que Deus também abençoe a sua vida. Valeu, pessoal. Até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.